Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se inscreve aqui, tem uns personagens bacanas, rapaz, tem 3 Warframe bom pra você tá pegando aqui em dúvida lembrando que você só precisa fazer uma coisa, criou a conta, mas é a zero, rapaz você só tem que fazer o que? A jornada de dúvida, beleza? Só isso, mais nada, faz a jornada de dúvida você vai ter acesso aqui ao circuito, o que que seria o circuito? Fez a jornadinha, você vai vir aqui ó na navegação, vem aqui em cima, beleza? Clica aqui, você vai ter aqui ó, o circuito, primeiro você faz a jornada não precisa de maestria, faz bonitinho aqui, e aqui no circuito tem o que? Olha que interessante miragem, limbo e o hidroide, o que acontece? Lembra? A miragem e também o limbo você precisa fazer a jornada pra ter acesso, e aqui no caso você pula tudo isso rapaz, tá ficando mais fácil o Warframe, hein? Então o que acontece? Vou mostrar o exemplo do meu caso, tá? deixa eu só cancelar aqui, no meu caso, eu tô fazendo aqui ó, onde você precisa perguntar mas o que eu faço com isso aqui gente, ó, seguinte, se eu vim aqui, lembrando que pra você ter acesso ao Helmet, que é esse sistema aqui, tá? Você tem que ter mais C8, e lá em Deimos você vai procurar o filho, tá? É só um exemplo que vocês verem aqui ó, o que falta pra mim aqui ó? Eu preciso, quer ver aqui ó, tá vendo ó? Faltava a miragem, o que seria? Eu tenho a miragem normal, eu quero oferecer essa miragem pro sistema do Helmet aonde eu pego uma habilidade dela e uso outros Warframes, tá? É só fazer um resumo, então eu não tenho a miragem e o limbo, quer ver ó? E o limbo, faltava o limbo também, faltava o limbo pra mim também mas eu já tô fazendo a ele, quer ver aqui ó? Ah, já tá ali, ó, tá no cantinho ali ó então já tem um limbo aqui, por sorte né? O que acontece? Pra você ter dois Warframes, né? Preciso de jornada, dá um trabalhinho, você tem que fazer a jornada, né? do seu Warframe, quando é pra jornada e depois você tem que trocar por pontos lá nos cimares, é um demorado tá vendo? Já tava fazendo mais um limbo aqui e agora eu vou fazer o que? A miragem, eu vou fazer esse circuito aqui e vou conseguir ela pra mim, né? Certo? Lembrando que você fica com o Warframe tá? Vem aqui em circuito, ó, você fica com ele, beleza? Eu vou dar o start aqui, pra vocês verem como vai funcionar, tá? Então eu vou clicar em circuito, tá? Vou escolher a miragem show de bola! Lembrando que toda semana você tem um Warframe novo pra você escolher o Hydroid tem sendo emissões de Railjack Teorema do Limbo, é uma jornada e a miragem também é uma jornada, tá? Mas eu vou escolher aqui a miragenzinha, ó Deseja escolher o caminho de recompensas do Warframe miragem dessa semana? Sim, não tem como voltar atrás aí, gente Escolheu, depois você espera, vai vir novamente daqui uma semana, vem outro Warframe, tá? Então eu tô dando prioridade no que eu não tenho nessa minha conta vai ser as 10 O que temos interessante aqui, ó Temos o mod, tá? Aí eu tenho o neurovisor dando a miragem o chassis, o sistema e o diagrama, tá? Então essa é a rota normal O que é legal também, gente? Tem algumas partes, ó, tá vendo aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Esse aqui em específico, esse mod aqui, ó É da miragem O que acontece? Minha conta mais se é a zero Também tem que fazer isso aqui também Então eu vou, tipo, hoje mesmo eu vou fazer aqui Pegar minha conta mais se é a zero E vou, ó, fazer a jornadinha E você vai acompanhar E vou deixar na íntegra depois a jornadinha Numa se é a zero também Beleza? Então eu vou fazer os pontinhos aqui Eu vou iniciar o jogo duplo? Eu vou deixar o jogo em público, tá? Pra fazer rapidinho aqui, ó Iniciar o circuito, beleza? E no finalzinho, gente Se demora, acho que umas 4 horas Fazer isso aqui E o legal também Que tem uns arcane aqui, ó Show? Depois eu faço no pego de aço Pra vocês também verem como funciona A partir da semana que vem Beleza? Deixa eu iniciar aqui, ó O circuitzinho Já estou aqui no modo Público Tá? Então eu vou escolher aqui O ar-framezinho Até melhor em público Que fica mais rápido Vou fazer só umas etapas No comecinho Pra vocês verem que É de boa, tá, gente? Faz o jogo público E seja feliz Rapaz, não está precisando Mais fazer jogar nada Daqui a pouco Se vocês virem o Shaku Se virem a Proteia Rapaz, a Proteia Que é o mais difícil de pegar Seguinte, aqui eu vou pegar Um Frost Eu tenho uma Wisp, hein? E vou pegar o Frost Pra ajudar aqui, ó Tá? Já tem uma Build Vou apertar o F Configuração Vou pegar uma Build Defesa que eu tenho aqui, ó Defesa Beleza? Equipar aqui Vamos lá Vamos ver com a arma Que eu tenho aqui Opa, a Celtrinha Rapaz, aí é apelação, hein? Eita Aí, viral Nossa A Celtra Lembrando que, gente Aqui, na minha conta Pode ser diferente da sua, tá? Vai ser diferente Vou pegar essa Galão Time Aqui também, tá? E aqui vou pegar Uma arma dupla Essa aqui, ó Certo? Ó, se você pegar aqui, ó É que eu escolhi PTF aqui, ó Tá vendo? É mod padrão O que é isso aqui? Peguei lá Tá? Beleza? Tá aqui minha arminha Galão Time E bora aqui, ó Show? Já estamos prontos aqui, ó Aperto o Q aqui, tá? Então esse Q aqui, ó Efeito de status Causa o dobro de dano Legal isso aqui, hein? Tá? Eu apertei o F aqui, gente O Q, desculpa Eu apertei o Q Porque eu uso a parte de decreto Entrou Até se eu não tinha mais alguém Ó, então eu teria aqui Pra escolher, tá? Vamos dar em pausa Eu teria a Banshee Não seria ruim A Wisp seria muito boa A minha Wisp aqui também Temos também aqui, ó Unidos E também temos aqui O Heros Eu gosto do Frost Porque tem alguns pontos Tem que defender Escavação Tem defesa, né? Então o Frost vai ser muito útil aqui Tá? Juta público Tá? Então tem um rapaz lá Esperando alguma coisa Tá esperando quem? Alô? Vamos só mais dois só? Bora lá Vai Vamos mais dois só Vamos lá Vamos lá Isso aí Pra não demorar muito Certo? E é o que acontece Quanto mais tempo você fica na missão Mais pontos você vai conseguir pegar aqui, tá? Você pega o cara no kit, né? Ó Ixi Vamos lá A cadeia deve estar ali, ó Vamos ver Temos aqui mais um rapaz Que entrou aqui Simple É Isso aqui não é bugado, né? Quando entramos aqui O bom do Frost, ó Então eu vou pegar o três aqui, tá? Então eu consigo com o Frost Fazer o quê? Defender lá naquela basezinha Que vai ter Ó, tem escavação Ó, o que temos na missão? Tem extermínio Tem escavação Temos Imundação O que mais tem? E defesa, né? São quatro missões que tem aqui na cripta Fechou? Ó lá Jogo público é complicado Porque a gente pode dar uma bugada, né? Vamos lá Isso aqui vai ser o quê? Defesa? Será isso aqui? Extermínio? Vamos ver E eu conselho a você fazer Com os amigos também, tá? Ó, deixa eu apertar Esse aqui, ó Temos aqui, ó Console, console, PC e PC Console e PC Vês quando na missão aqui Dá uma... Tá, beleza, ó lá Total... Aqui, ó, escavação, tá vendo? Opa, deixa eu aproveitar Pega isso aqui também, gente, ó Tá vendo? Aqui, ó Ó, tá Ixi, rapaz, tá com um neg da desgraça, hein? Olha Eita, meu Deus Tá Com escavação, vou vir aqui, ó Vim de Frost, ó Vou botar o 3 aqui, ó Tá, que eu já defendo aqui, ó Tá, que eu vou botar o 3 aqui, ó Um salto aqui, ó Vai destruir o bicho É... Tá Tá Eita, eu tô com a salto aqui, ó RAPAZ A salto aqui tá muito forte Não vai ver o limbo também, né, pra ajudar Não limbo, não Pô, pessoal, não gosta de pôr capilha aqui não, hein O que você vai fazer, gente? Na missãozinha aqui, ó Você vai Procurar Um símbolo azul que vai ter, quer ver, ó Que é o decreto Puxa, cabe caindo Ver se eu consigo achar um decreto pra vocês verem aqui Deixa eu ver se eu acho Decreto isso aqui também, deixa eu ver, ó Deixa eu pular pra cá E aqui, ó Você pula isso aqui também, tá? Isso aqui, ó Isso aqui são As medulas rúnicas, tá vendo aqui, ó A cada três símbolos azul Que vai ter umas bolinhas azul Tipo um Quase um Quase um tirão azulzinho Que ele vai fazer o quê? Ele vai dar esse decreto, tá vendo aqui O decreto ali, com cada três você pega Você vai apertar o quê aqui depois, tá? O decreto vai fazer o quê? Você vai potencializar o seu jogo aqui Mas isso é só provisório, tá, gente? Aqui, ó É um bônus, ó Que você pode dar pra sua arma Pra sua arma Que eu aprendo Tá com meio lagzinho aqui, hein Vale a pena vir com um personagem de defesa? Por causa disso aqui Porque você tem escavação Tem defesa mesmo Tem extermínio E tem mudação Que é umas bolinhas Que você tem que pegar Vamos aqui, ó Tá com quatro E aí, fósforo tá bom, tiga Tiga Bom, pelo menos aqui Tem que pegar o outro já também, né Estou em xena, querida. Prontinho O que acontece aqui, gente? Quanto mais tempo você puder ficar aqui, melhor, tá? Vou lá no outro ali Trava mais difícil A gente tá forte, esse crosszinho aqui Vou continuar um pouquinho, só pra vocês verem nos pontos, tá? E pegar o decreto aqui, ó Lembrando que você não precisa de maestria pra fazer isso, tá, gente? É só você liberar... Fazer dúvida, né? Fazer o... Jornada, tá? E aí você vai fazendo isso aqui E o Warframe é seu, tá? Você me perguntou, mas eu faço isso aqui Aí construo o Warframe e depois é por um certo período, não? Essa miragem que eu vou pegar aqui vai ser minha, entendeu? E eu poderia ter escolhido o Hydroid Eu poderia ter pego ali o Limbo, né? Mas como nessa conta aqui eu só jogo pessoas normais Que assim, eu tenho... Ó, tá vendo, ó Vou continuar, tá bom? Ó, vou continuar, tá vendo? Aqui, ó Quanto mais continuar Mais vai pegando as recompensas aqui Vai fazer aquela linha, né? Acho que vai ter aqui o quê de novo Inimigos próximos serão afetados por efeitos glacial Tá vendo? Ó, essa aqui, tá vendo? Aquela foi defesa É, turma, aquela foi escavação Vamos ver qual que vai ser essa daqui, ó Ah, ele mostra antes, né? Eu não li Vamos ver se esse aqui vai ser extermínio Ó, aproveita pra isso aqui, tá vendo? Essas... Esse aqui é defesa? Esse aqui é defesa Eu quero achar um decreto Pra mostrar pra vocês o que é o decretozinho Ok, defesa A gente ganha aqui o 3 A gente vai achar um decreto aqui Aqui, ó Aqui, ó Achei, ó Isso tem que procurar no mapa, tá vendo? A cada 3 desses que você achar Tá vendo ali em cima, ó Dan Robson encontrou um fragmento do decreto 2 barra 3 Tá vendo? A cada 3 desses que a gente acha A gente forma um decreto que é aquele símbolo Que é o decreto Q Que vai potencializar a nossa arma, a nossa frame, tá? Ele fica um cabelo mais forte, mais forte, mais forte E aqui é a missão de defesa, tá? Ó Ó, ó o que tem lá em cima, tá vendo? No cantinho ali em cima, ó lá Condensação rônica Sempre pega isso aqui, tá gente? Sempre procura isso aqui, ó No mapa, tá? Isso aqui vai ser Você vai usar bastante Pra poder fazer as armas de dúvida aqui, tá? Na conta mais via zero Que eu vou começar a fazer isso hoje Em dúvida Eu vou mostrar quais são as armas Que é legal pra quem tem mais Se é baixinha como a minha, né? Ó Aqui pegamos o 3 de decreto Aperta o Q Certo, ó lá Causará 240% de dano A inimigos pelo sangue racial E vai ficar forte, hein? Então eu tô com o nosso Frost, né? Então E aqui são 5 hordas Esse aqui é o mais demoradinho um pouquinho Depois vai ter um extermínio, né? Depois vai ter uma Uma Imundação Tá? Beleza? Vou ficar por aqui, gente Pra não ficar muito extenso no vídeo Mas vocês entenderam, né? Vamos lá Resumindo Tá à disposição hoje Hidroid, Limbo e Mirage Escolhe qual que você acha interessante Hidroid Vai vir na Railjack Tá? Então você deve ser uma Railjack Demora um pouco mais O Teorema Limbo Também interessante Tá? E a Mirage Que é muito boa também Beleza? Ou a F-M vai ser seu E tanto a Mirage Quanto o Limbo São Eles vêm em jornadas Então você que quer Ah, eu quero fazer aí Focar no sistema realmente, né? Esse personagem Então aproveita aí Da semana que vem vem outro E esse personagem é seu Tá? E aqui você vai fazer o quê? Vai montando um personagem Que dê pra defender Que é tão interessante aqui E também Você tenta ir o máximo possível Beleza, gente? Então Espero que você goste do vídeo Tá à disposição aí Dessa semana, tá? Tem alguns dias aqui, ó E antes de mais nada Te convidar A participar De nossas lives A partir das 18 horas Falou? Deixa o like no vídeo E espero, ó Tem sorteios Temos Discord Tem clã Então se você for de PC E estiver procurando um clã Só vim Colar nossas lives Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau Rapaz Ainda bem que veio o Limbo E veio É... O Limbo e o Mirage Até mais Tchau